Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou, fechou, peito ou respeito, ó vagabundo Ave Maria, tinha que ser o teoria A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gomonas, carro louco e apartamento As balada que nós toca, só com os beat violento Aí se frozen dá um close, na canavona do momento Pisou demais em mim, quer fuder, quer peão Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faço meu e bom amor, sempre em busca da melhoria Se ela querer ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam porque o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na letra, não conta mentira, só diz o que é fato Abre a capota dessa pocha nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanhando a Ananete Perguntam porque caçou tudo em roupa Eles perguntam porque o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menores, acafe de um sorte, uma roda na pista Meio tá aqui, gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente, original de um samba Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo de galo E com o pé no avião, mudança de patamar Quer até ser minha namorada Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De mudar todas, levar De ver se ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz a brigação Cacando o sapato na parpete Deixa a pílula e vitão Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Licença aqui Boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro Mesmo a revolta Eu não fiquei bonito Eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara E o copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro E comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico E ela tá no fato Tá no naquela sua amiga Eu não gosto de foto Só um cara já Noite o carro Nós já vai planejando Vou cheirosão Que cheiroso no posto Atualiza Olha quem tá passando Já troquei de carro E ainda tá minha goza É o dinheiro mudando de mão Né? Sei que essa porra incomoda Grava mais um Joga na net Se for do cenário Eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão Né? Sabe como é Na picada De vem Come quieta E não tá Sem pano passar Fá Do que sei que nós encaixar Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Não é que faz a vibe Ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente É com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente É com nós mesmo Bandidos que correm atrás Nanananananana Dinheiro tá comprando amor Elas acham que me enganam Com esse papo de te amo Quer viver da nossa fama Por isso é o barulho mesmo Camarote tá regado Real Gangster tá rico O Rolex do mais caro Chega tocando a Brabus Faz ela se derreter Ó o cara de magnata Rodeado de bebê Faz beca o celular Pra nós não sair no flash A festa é liberada Hoje eu tô com as paniquete Nós é chefe Da putaria Trovado faz acontece Dormina a noite paulista No giro com as paniquete Que veio de florim pra sapatinha Abusada gosta de adrenalina Nós é chefe Da putaria Trovado faz acontece Dormina a noite paulista No giro com as paniquete Que veio de florim pra sapatinha Abusada gosta de adrenalina Deixa tudo confirmado Dropa do cartão colado Hoje nós toma de assalto Atenção das trabalhosas Sente o aroma do importado Fuma acesa lá no baile Senta pra quem tá bancando Eu consumo as faixas rosas Hoje o trecho banca seu consumo Como de costume Faz completo formação fechada Das que fode, fode Diz ela que era presença VIP Mas nós já conhece Safatinha Te encontrei no S Tão cedo Tchau Nós é chefe Trovado faz acontece Sobe os combis As garrafas E as piranha desce Nós é chefe Trovado faz acontece Sobe os combis As garrafas E as piranha desce Desse lado as presença Sai do armário pelo piques Libertaram até curso Pra formar presença VIP O amor só pede pro dinheiro Terra da garoa é foda Tem dinheiro transa Se não tem fica fedoca Nós tem bravos puro sangue Lamborghini meia dúzia Eu comprei um barco novo Pra furgar no marcas puta Poxa os menor batilata Tá na mão do bis menino Só usa pra buscar vão O puta na porta do condomínio É que as calica do Michel Tá fudendo pra caralho Que é bandido rico E MC milionário Brasileira de ofício Basicamente europeia Fica rica sem ter gringo Tem o sugar dela e dela Nós é chefe Da putaria Tropa tu faz acontece Dorme na noite paulista Pabar com manicure paela Limpa cadeia os caralho Nos melhores restaurantes Sempre nos melhores carros Ela veio de decote Feito grande Bem se chate Nós mando pique na conta É a nata de São Paulo Bonde do Estelionato Engana as puta experiente Põe pra me chupar no carro E trocar de um presente Nós é o set do bagulho A puta leva em mente Dentro do carro A piranha Bota que ela é quente Nós é chefe Da putaria Tropa do voz acontece Dorme na noite paulista No giro Caspa no cat Que veio de flor E passa a fadinha Abusada Conta de rola É o terror do lado de lá Nós tamo presente Elas tão feliz Só tem menina linda Com gente muito atraente Ela tá olhando Querendo dançar pra mim Ela se sentiu bem-vinda Nos acessos do CPX Me chamou quando eu tava passando Com a bizarra de time nova que eu lancei Se ela tá querendo Bolagem tá querendo também Tudo que louco de lançar Hoje tu tá com chefe Pra festa do gordinho Ela trouxe o pijama accepting Pra festa do gordinho eu trouxe o pijama da base Eu que louco de lançar, hoje tu tá com chefe Pra festa do gordinho eu trouxe o pijama da base Pra festa do gordinho eu trouxe o pijama da base Trampo com cartão clonado, isso não é mais segredo Como puta compra o carro, tem assim eu sou triste Tá moiado em São Paulo, por isso que eu vi pro Rio De tempos que eu não boto a cara, tô com medo da civil Fubu tá linda, camarote, me diz quanto que é seu job Nós é chefia, só quer seta pra bigode Já mandei subir plaquinha pra agradar as paixas rosa O foguinho acende a casa, a liderança tá de bota Se tem dinheiro, elas tão felizes Propaganda, buceta, pra ganhar pix Se tem dinheiro, elas tão felizes Propaganda, buceta, pra ganhar pix A tropa todo vapor e o fast, froze e nós marola Celulares na gaveta que quem grava agora é a tropa Mão no joelhinho rebola Pra alinhar nossa bebida e nunca mais se vai embora Mão no joelhinho rebola Manda pra tocar, jupenica que todas putas gostam Eu perguntei em cadastro do job O que eu mereço na vitrina Eu virei sócio de tanto combo que eu desço Perguntei em cadastro job O jameano da prudência Eu virei sócio de tanta puta que eu como Eu no maior papo, no maior bem bolado com a novinha Ela foi lá e já chegou no meu ouvido e falou Suave É que ela cobrou mil do Rick Que mais mamou usando os dentes Tá enganando o cliente Tá enganando o cliente Mal soube ficar de quatro Fogou na costela pra tu ver se aprende Tá enganando o cliente Tá enganando o cliente Madroca da capitão Manda chuva, gasta o toro Bate os dois ladrô do vento Zé por vinho Fica tonto De ver nós modelo Árabe pescoço Cheio de ouro Nós faz deboche da mídia Porque a mídia nós que somos Baladinha foca Vila Madalene não te reside As padrão Europa Boca preenchida da novinha No café Futur Faz esquenta junto com as amigas Se envolve sabendo Que os menor é chape sem gracinha Gasta vários carros Manda piques pra sua nova lipa Te dá mimo caro Gostosona Vai fuder Sorrindo Tá com os menor chefe Lindo, belo, chave, muito rico Mó cara de mafo Os coringa de gica nas inf Nós é chefe Tropa do faz acontece Macetana CLT As do job, as do cash Nós é chefe Tropa do faz acontece Macetana CLT As do job, as do cash Já fez de casa Vila Tem baile de fim de semana Tem empresa Tem churras picanha Tem doce pra comem nar jean É respeito com a índice quem troca Já falei que ela tem aquela habilidade de colar no bala e ver qual vai ser Já falei que na fuma não é traga do ar Fica a vontade e ela vão ter Os pra colar, dirá queira é colar Pra falar que é os aqui, fala que é os tê E os manamenda que é mó fipipá E o tuto canta, deixa nós viver Na conta que é na porta, é muito atento e pouca trosa Mas tem ruim de acompanhar, eu quero ver pegar Porque é tudo destruindo, meus foguetes, o progredido Então vou pular mais do pino pra comemorar Quando é ficar na porta, quem fica, dizem a planta Quando é palinho de maluco e não põe rabelar Lá vai mentindo de depito, só pra confirmar Tô na rua, de mercedão milito Dijão só manda as furas, liga os irmãos pra mais suma Tô na rua, de mercedão milito Dijão só manda as furas, liga os irmãos pra mais suma Pra dizer que a volta é pesado, descobri o segredo escondido Te contar malato, só te maçou Ficou fácil pra nós cair Joga três, outro, zero, outro lado Quero ir no peão protegido Puta linda e menor de sacado Combina o bandido com o bandido Bota o foguete na tapa que hoje tem palinho Vai dar um tiro Toca tudo de época e nos alto falante do beat O pito Só te falo que era de baia Ela dança na balança ao fino Pega o entendimento e as tiradas Todos é por fim É que ela vai ligar E eu não vou atender Já coloquei minha lalá Pronto pra ir pro olê Desliguei o celular Até mudei de dede Vivo pensando em lutar Tô de peão por aí Tô na rua De mercedão mil e duco DJ não só manda as por Liga-se e bapa mais um Tô na rua De mercedão mil e duco DJ não só manda as por Liga-se e bapa mais um Bate um frio no poderoso Chefe, você sempre sonhou E hoje você trombou Sou produto que nunca esquece Mesmo que ela já tentou A porcentagem que eu trago de lucro Também vem com o risco de pagar neurose Pois sua sombra não tinha marquinha Nessa bunda imensa que você sacode Nós comandamos o quadrado do estado Nesse Pedro Vitor no alto falante Nós tá tipo velho aposentado Meu mano, Cris, entocando a por o sangue E faz ama que eu faço duas Facilita que se pá resolvo Enche meu saco sem carinho pra esportar Invigioso não babar meu ovo O que me motiva eu tô Pensa que eu sou vicioso Dá meu pedaço do bolo Se o papo for contar dinheiro e ter disposição Se enganou eu sou do Sei que cê gosta assim Manda seu fix pra mim Só não mente cê fala a verdade Tá querendo enganar o gordinho Stop me caro e presente em macaco Calabrisa no tudo e do carro do fã Invadimos a média das partes Sei que cê tá em cima de mim Sei que cê gosta assim Manda no pix pra mim Não me ilude cê fala a verdade Tô na rua Dime cê tão mil e duco DJ não só manda as por Liga de mão pra mais um Tô na rua Dime cê tão mil e duco DJ não só manda as por Liga de mão pra mais um Deixa o cavalo correr pra nós deixa o dinheiro render pra nós desfrutar E se aquela louca aparecer, eu vou mandar ralar E se a outra louca responder, acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis pás Já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funciona Então, só pra confirmar, hoje eu vou colar Vou comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Então, só pra confirmar, hoje eu vou colar Vou comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo, rolou boatos na favela Que agora nós tá famoso, as guriam a nossa presença Ela acha cativante, a vida do funk que nós leva Nos acessa nós que representa, sonho das princesas E eu passei de empertão, ela vistou de longe Eu tava em braço arrasadão, ela dançando o baile Pra quem não queria, hoje quer e bom Pra quem não queria, que as menores tá forte E eu passei de empertão, ela vistou de longe Eu tava em braço arrasadão, ela dançando o baile Pra quem não queria, hoje quer e bom Pra quem não queria, que as menores tá forte E segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade Deve tá se exibindo e tá com celebridade Só ouro no pescoço, seca a porta na minha quebrada Pelo roco do carro, já sabe que a nave é muito cara Tô no seu condomínio, pode vir conhecer minha casa Aqui vai ter de tudo, piscina e as melhores garrafas E segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade Deve tá se exibindo e tá com celebridade Sempre foi difícil pra ela dar Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis parar Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então Sempre foi difícil pra ela dar Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis parar Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então Pra confirmar Vou passar de conversa E você que vai lembrar Quando cê me dava nada Eu jodou tchau pras puta Vai ficar na lembrança Sabe que eu tava lá Quem sofre nunca esquece Eu maltrato as malucas Na Porsche Mostro que você sabe fazer Vai que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa Ela es posa Nós deixa elas passando mal Na Porsche Mostro que você sabe fazer Vai que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa Ela es posa Nós deixa elas passando mal Minha maior certeza Depois do meu baile Te trombo pra saideira Nós dois fazendo fumaça Caburando fresh Talvez eu não preste Mas fala a verdade Posso não ser o melhor pra você Mas na cama eu deixo um pouco de saudade Pode ficar até mais tarde Ama dormir com a minha blusa Vi um branco friozi uva Ela me usa e na blusa Diz que assistiu as minhas lutas Gosta de sexo bruto E tá na minha busca Não me acha não Me procuro Na madruga Sou da rua Não me acha não Me procuro Na madruga Sou da rua Não me acha não Me procuro Na madruga Sou da rua Não me acha não Olha nós saímos do dolan tá se competendo Da favela eu vi Já sofri por isso os teto mesmo Eu não me convenci Que essas loucas Se joga com força O adiantão de meca Trouxe as corda Que o clipe é na zoe Só pra ter um feed Tá de amor Vivendo é vela Nem vai se exibir Que isso aqui Já é atitude certa É vida demais Quando o relógio bate a hora certa É o filho da noite É só de arma Que é quem conta a vela E tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda Que cobra 10k Fogo no puteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Porque tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda Que cobra 10k Fogo no puteiro Fogo no puteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás Mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então Pra confirmar DJ Vitor DJ Vitor DJ Vitor DJ Vitor DJ Vitor DJ Vitor Virado de uns dias viajando Cheio de vagabunda Maloqueiro chaveando Com carro que assombra as ruas Sem compaixão elas vai colar Dinheiro filho de chuva Ai se pela se acabar Deixa a gorjeta Pra escuta Me pôr micro labial A gata vivendo faz por onde Pra sentar no pau Se ela tá na minha eu como mesmo E tá tudo normal Pausa no foguete sem capacete Pela radial Pela radial Me pôr micro labial A gata vivendo faz por onde Pra sentar no pau Se ela tá na minha eu como mesmo E tá tudo normal Pausa no foguete sem capacete Pela radial Pela radial Já fica pronta aqui Mais tarde a baile de favela Não vai estar presente Também vai estar ela e as amigas dela Adorando te ver dançando Swing legal Ela tá gostando de estar presente Escatrapado de não Tua menina concede essa dança Garota linda No embala PT balança Também entra no clima E depois da festinha Me manda mensagem Querendo ver por CPX Madrugada foi linda Ela representou Ela tá com saudade de mim Desse que se sentiu protegida Lá no complexo do dito Nós tem várias clorras Gostou que foi bem recebida Passagem feita de tipo vilão Respeita o time Sabe que nós é artista Nós canta o que vive Minha vida é um filme de se tocar Do porta-luvão Ice do pão Nós é vitrine Chamas que cobram Cê sabe que é o tubarão Reserva VIP Só as que tá no Caribe Na mesma medida De corpo importada da gringa Elas tão treinando todo dia Só pra deixar a bunda em fibra Ela quer sem dar pra minha quadrilha Dopa um troço e cê entra no clima Ela quase quer patifaria Fica louca, louca de balinha Ela bota embaixo da língua Desca nas gasta só de pinga Tem repoada todo dia Acostumado com essa vida Banking Look com três modelos Num odd vermelho Zoológico de lobo-guará Boladino, salseiro Sócio do Bradesco Manda um fix pra patrocinar Nessa só vai faltar o Cadu Liga pra ver se ele estica Que o canhoto tá vindo da sul Com mais de oitenta rapariga E quatro Vitor de Itarrega Pra todas da festa Rebola desse com o bandeirão Os Coringa Asteca o pontão na cartola Assim dizia O mano negão É a nada O suco assusta Vai playback pro canto da rua E os menas da favela Chegando com as novas Trazendo do fone No esforço Ficou biclorabial A gata brigando Faz por onde Pra sentar no palco Se ela tá na minha Eu como meme Tá tudo normal Posa no foguete Sem capacete Pela radial Pela radial Descendo a mil na ladeira Menor Muita treta Só fumada Creme marola Sempre é aqui Que eu falei pro gordinho Que eu vou de quebra Suave e firmão Pico nos bico Que fiquem os tito Sem simpatia Pra colar com o mu Sem querer palma Não dá pra colar Que a favela Tá louco Eu tô louco no giro Respeita que é som de vilão É os teios Tudo tubarão Entenda que os moleque é bom E aceita que é a melhor gestão Pique o pacote lotado de nota Curtir daquele jeitão que nós gosta Pique o lugar que não tem azepa Vou pra quem que o gordinão Sou pra zoe agora Foda malaca É que eu sou pé na porta Esse vinho de lourada Tá fudido Foda Que eu ando sem paciência Foda pra quem tira comigo Foda malaca É que eu sou pé na porta Esse vinho de lourada Tá fudido Foda Que eu ando sem paciência Foda pra quem Tá passando agora Na sua tela É dois dos menor psíquicos Escuta aí Pega a visão Tá passando agora Na sua tela É os dedos Junto com o gordinho Respeita que é a melhor gestão Tá passando agora Na sua tela É dois dos menor psíquicos Escuta aí Pega a visão Tá passando agora Na sua tela É os dedos Jogando e te evito Respeita que é a melhor gestão De pedal natural Entra no carrão Capuma um beck Não solta latinha Não tem coração Só quer diversão Quer gravar o botão Impostar no ita Acabou de pode uma loucura Lá na roly Ela não dorme Põe o monte das amigas Tá com os bigode Com uma cota Dessa pobre Estoura no norte Tá com os mano Que pica Fala pra mim Quem é que não quer ter essa vida? Vida de artista Seu canção bandida Que pica E pica no caribe Com umas loucas Da norte Ela que é um MD do forte Vem gostosa Pra fazer o job Na frente da briga Ela pode Depois paga o seu Uber Pra ir embora Hoje tá boqueta Na tacu Vara limpeta Peitão de silicone Boca inchada Em bolsa preta Hoje tá boqueta Na tacu Vara limpeta Peitão de silicone Boca inchada Em bolsa preta 639 Se busca você na sua casa Cê fica molhada E se passa A mãe quer cê me assobe Sabe que nois não tá liso Por isso ela pede presente Silicone límpico Na madrugada se perde Ela rebola a bunda Pro nego no beat do Vito Deixa a fumaça do ar subindo Perfumando o baile Com o dedo pro ar Desentoca o foguete da onda Bebendo a garupa Pra acelerar Seu segredo Deixar no sigilo Colar com os bandidos Só pra revoar Compromisso Não rola comigo Sentido Sozinha nas garrafas Enchendo a mente de brisa Criando as madrugadas Até o nascer do dia Água colorida Whisky bebida Mata a sede das bandida É a boca dela saliva Alegria é viver Poder não sorrir Por isso eu gosto de comemorar Não sei até quando estarei aqui O tempo não fala A hora de acabar me diz Quem não quer ser feliz Quem não quer folgar De Lala De Louisville De Evoque ou de Vela Enquenta com as notas Elas querem sentar Meu bode marola No morro na pista De Real de Dola Alto patamar Mais perto que maior riqueza A sabedoria Enquenta com as notas Elas querem sentar Meu bode marola No morro na pista De Real de Dola Alto patamar Mas tendo de maior riqueza A sabedoria Limpor micro labial A gata vivendo faz Por onde o praço Entra no pau Se ela tá na minha Eu como memo E tá tudo normal Cozando porque tem capacete Pela de A Pela de A Pela de A Atrasado Mas lá na frente Para que tá feio Minha disputa É só comendo Ao sair da frente Que os menor Tá de caranga nova Fatos passados Sejeitado É por causa da escola Hoje armada Até os dentes Sempre de marola Mais cobiçado Sou granfino E um cara da hora Ela se amarra Tá apaixonada Pela magnata Pela magnata Tá apaixonada Pela magnata Pela magnata Passa tão rebaixado Um sonho passado Hoje a Uruxia afundou Entendeu como não mudou tanto Então pouco tempo nós se inventou Mesmo com toda dificuldade O barco balança Mas nunca virou E se caso virar Nós mesmo Vai fechar a linha de frente Pronto pra pegar Eu não temo a morte Porque eu conto com Deus Nunca a sorte Esses fraude no fundo se morde Quer ter minha vida Rala o Freud Eu só quero a melhora Todo dia me levanto Com sede no pote Eu só quero vitória Não vê mais ninguém Passando vontade Quem inventou as mortas Me pilantar Tentar se honrar Os bandidos de gravata E de terno Enquanto isso Aumentar mais cemitério Para os meus nossos A noite foi Muita saudade Do lado de cá Nunca mais deixo Pra depois O que eu posso fazer agora? Zero chance Pesses concorrentes Sempre tô contente Cês só ronca quando tá dormindo Cês atrasado Mas lá na frente Para que tá feio Minha disputa É só comigo Zero chance Pesses concorrentes Sempre tô contente Cês só ronca quando tá dormindo Cês atrasado Mas lá na frente Para que tá feio Minha disputa É só comigo Tchau 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 Vou no meu jet hoje Tanqueira pra calmar Fuck tocando evoke Lembrando várias noites Que eu tava seu fini pra fumar E que ninguém me trampava no doze Vê de bala no ponte Vê uma dadi de contra Entendi que pra trocar com nós Cê vai ter que ser mais do que bomba de forte Modo galáctico Contraventório Se eu não tivesse, mano, eu tava cheio de ódio Mó problemático Minha mãe falou Filho Cê já foi antes Que bom que cê tá mais calmo Agora vou de marcha Funk toca nas caixas Tô com várias na bala Tem várias tocando na pista E tem umas que foca que nem foi lançada Vou de marcha 011 é minha casa DDD pra safada Avisa pras amigas que a festinha é na goma Me enchei molhada dentro de casa Deitei sem água Quase minha pressão baixa Com tanto que ela sem Mandei foi marcha Atrasada eu tava Diz que eu voltava E ela quer ter BT com quebradinha lá em casa Bebê quer fumar e fuder fazer com nós o fu Bebê quer fumar e fuder fazer com nós o fu Bebê quer fumar e fuder fazer com nós o fu Bebê Bebê quer fumar e fuder fazer com nós o fu Bebê quer fumar e fuder fazer com nós o fu Bebê Pam, 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 pam Mó do galáctico Contraventório Se eu não tivesse rima não tava cheio de ódio Mó problemático Minha mãe falou Filho Cê já foi antes Que bom que cê tá mais calmo Agora vou de marcha Funk toca nas caixas Tô com várias na bala Tem várias tocando na pista E tem umas que poca que nem foi lançada Vou de marcha 011 é minha casa DDD pra safada Avisa pras amiga que a festinha na goma Deixei molhada dentro de casa Deitei sem água Quase minha pressão baixa com tanto que ela sem Mandei foi marcha Atrasada eu tava Diz que eu voltava E ela quer ter BT com quebradinha lá em casa Bebê quer fumar e fuder fazer com nós o fu Que pam 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 Bebê quer fumar e fuder fazer com nós o fu Que pam 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 Bebê quer fumar e fuder fazer com nós o fu Que pam 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 Bebê quer fumar e fuder fazer com nós o fu Que pam 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 Mópita 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 É bem lidosa Quando ela me liga assim com aquela lingerie gigante cor de rosa Quando aquele seu passinho ouvindo o DJ vem que esse beat tá foda Brisa no meu jeito, chove, ela falou pro tudo que quer dar uma volta Pique de um patinho, a junho dominando tudo e empilhando a banda Mas já na diabo, a manda ela descegar, vi falar que tem voar aqui é pela escola Pessoal que dá pra capa, no olho do olho de beijosa, agora tá salvando a carne Manda, manda, descer garrafa e manda bico Taca a marcha pro bagulho, fica louco pra não aceitar Eu vou mandar que é pra mandar, mandar do jeito certo Pra quem não acompanha com nós não vai ficar Mop na mina, brisa na mina, brisa na pica Diz pra mim que eu sou zi, zi Mop na todo lugar que eu ir Vou me procurar, me perir Foi pontual o que eu sabia Mop na mina, brisa na mina, brisa na pica Diz pra mim que eu sou zi Mop de todo lugar que eu ir Vou me procurar, me perir Foi pontual o que eu sabia Mop da pega a senha, vê se não copia Porque os menor sabe fazer malote Comprar casa lá em Maresia Tá colecionando hectares nobre Esticar essa nave na pista Porque o gato hoje não tá mais pobre Tá rimando no bicho do vídeo da mente Com tudo que não canta pop Na melodia, ava, java Pega a pesada, é a lente na cena PM azul eu vou acelerar E não buscar a louca de moema Tô deixar vinho que não vai embaçar É a revolução dos garotos Pobrema 20, 24, cheguei pra ficar E pela madrugada vivendo uma cena E ela vai ligar Querendo se envolver de noite Na vila vai esperar Que tem outra pra me ver hoje Se liga o celular Mato off no giro louco Cadu vai confirmar Que isso é pinta de doido Mófita, mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Zim Mófita, todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mófita, mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mófita, todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mófita Mófita, a bandida que desmereceu Olha lá, hoje ela quer dar o bode pião Lembro que foi difícil pra ela dar Várias vezes quebrou meu coração Diversifica as naves, as morenas, as loiras De qual que eu, fala que não meu som Se você emociona, tá culpando as cachorras Minha mente aqui já tá mó confusão É que eu só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ver quem senta primeiro Só penso em dinheiro Puto e salseiro Elas tão disputando Pra ver quem senta primeiro Mófita, mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Zim Mófita, todo lugar que eu ir Foi me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mófita, mina, brisa na mim Brisa na picadinha Diz pra mim que eu sou zi Mófita, todo lugar que eu ir Me procurar, me querer Foi pontual e que eu sabia Mófita, não aguarda Mófita, não aguarda Mófita, não aguarda DJ Victor DJ velho, DJ velho, tá bem perfeito Foi roupa de velho, morte barata, até pela vez dele se ligou Que roupa de velho, trago de modo ruim, quem deixa que a favela lançou Roupa de velho, morte barata, até pela vez dele se ligou Que roupa de velho, trago de modo ruim, quem deixa que a favela lançou Desbaratinado, pra não tomar enquadro, trago anubazuca pela marginal De Ripe é milacrado, pesado das que para, incomoda a vista dos vilão Vou de cabelo na navalha, minha pele manda as bravas, que a grife dos moleque anda em extinção Vou de cabelo na navalha, minha pele manda as bravas, que a grife dos moleque anda em extinção Ah, DJ do louco, sempre com o do volto pra aliviar o corpo Sempre com as ideias de meticuloso, tem que ficar ligado e quem não tá, tá louco Tem que ficar Saco, misuneiro, bombou, jaco, pega a nave e vai Cola na quebra, desquebrada, que ele está com as pote Vai de quem quer, vai sem dar goela e vigia com parte Que o mundo é cheio de maldade Fui, lupa de velho, modos baratinos, passei pela VT, eles nem ligou De lupa de velho, trago modo rico, tendência que a favela lançou Lupa de velho, modos baratinos, passei pela VT, eles nem ligou De lupa de velho, trago modo rico, tendência que a favela lançou Já vem qual foi desse sonho pra tá furando a lupa Tá pousadão na caminha, na prisão, na conduta Tô indeciso entre a morma e o gascando a machuca Hoje eu vou de edição, retrona, bombeta e bermuda Eu vi que troca de dinheiro, tá arrumado Vagabundo tá lambuzado de batom Eu vi play pra querer dizer que é do morrão Tempo mostrou que tem moral não é condição E eu vou De lupa de velho, desbaratinado Anvisa já falou que não tá liberado Não é pra qualquer um, já foi documentado É que o bagulho é pra remédio, não é pra emocionado De lupa de velho, desbaratinado Anvisa já falou que eu tô liberado Não é pra qualquer um, já foi documentado É que o bagulho é pra remédio, não é pra emocionado Lupa de velho, modos baratinos, passei pela VT, eles nem ligou De lupa de velho, trago modo rico, tendência que a favela lançou Lupa de velho, modos baratinos, passei pela VT, eles nem ligou De lupa de velho, trago modo rico, tendência que a favela lançou Cabelo cortado, corrente de ouro, passei pela VT, eles olharam e pensaram que é empresário Só pode ser jogador pra dar numa nave tão chique, quem vê cara não vê coração Assim prevido porque o crime não se divulga Mas se vim testar a fé, o da média vacilação Vai conhecer a munição que eu carregue embaixo da luz No banco de couro, pôr no elas pra fuder Nascerar de metro, carburando o ice Curioso e invejoso, não consegue ver Pois o vidro fumei, e deu roupa neve Girando a cidade, nós tá por aí Com o bolso rico, estilo drag Como todo bandido gosta de um desbaratino Nós vai com a lupa de velho na face Lupa de velho, motos baratino, passei pela VT, eles nem ligou Que lupa de velho, trago modo rico, tendência que a favela lançou Lupa de velho, motos baratino, passei pela VT, eles nem ligou Que lupa de velho, trago modo rico, tendência que a favela lançou Lupa dourada na cara do negro, combina com a corda bolada no peso Cheira os elegantes, performa o dinheiro Ela quer os importantes, que lidera o gueto Foda-se os arrogantes, chama o preconceito Nós segue aí no movimento, contra o governo Nós tá na luta pela paz e melhora do gueto Buscando direitos iguais pro povo brasileiro Nós virou tormento, dos boi nojeto Passei de poste, cortando o vento Só valoriza a vitória Quem já sentiu a dor do sofrimento? Casa, apartamento, vários investimentos Hoje eu tô passando com a nave do momento Mas não posso me apegar porque tudo é momento Momento passa com o vento Pra começar, mas eu cadastro Liguei meu aliado Como é que tá do outro lado, a no G Cheguei, boleu baseado Invejoso, atacado Quem é que fala? Quem chega? Quem tá aí? Fala pra eles que meu nome é Dunha Não devo porra nenhuma pra eles da minha vida Manda segurar o cair na curva Que a avenida é meio escura O corre é louco na avenida Destaque o que te chave o carro Máquina que o menor tá bagaço Tá pra embaçar Eu te chavo o passeado Escuto o funk dentro do carro O lacrado que é pra não boiar E a gatona tá sem entender nada Marolado Tu acha que eu vou ler pra ela fumar Vestido tomara que cai Perfumado Digite com os braços suave Ô moça O que que cê curtiu nessa picota do neguinho Que anda fumando verdinho? Tá folhado Por que que cê vem aqui? Por que que é sempre dá pra mim? Sei que cê gosta que eu sou vinho Tá louca O que que cê curtiu nessa picota do neguinho Que anda fumando verdinho? Na folha Por que que cê vem aqui? Por que que é sempre dá pra mim? Sei que cê gosta que eu sou vinho A gatona tá sem entender nada Marolado Tu acha que eu vou ler pra ela fumar Vestido tomara que cai Perfumado Digite com os braços suave Tá sem entender nada Marolado Tu acha que eu vou ler pra ela fumar Vestido tomara que cai Perfumado Digite com os braços suave Na rola de The Cross levo uma Três bebês do Anália Franco no banco Caramelo fomega no top Pandora na joia Degusta dose de blue Tuxado na Brás Lêmica Atração nas quatro Passadão na Supique Vilão Bré Cabreca não liga o gordão Que hoje nós despica Carriata só de foguetão As beldade no stories Como pode nunca fica triste E elas vêm de tão distante Bigode não é paga Silicone e lipo Simpa feras na metrópolis Neguin da norte Com vinte tá rico Sem tempo pra perder Elas fode Nós come e foge Maloca vivido Deixa que o couro come Quanto o bolso gana Luta e dedicação Com o pé no chão Radiando a porra do cifrão Hoje na conta um milhão Nego tá patrão Não tinha nada Era tirado na quebrada Por uns vacilão Tô entendendo Qual que é desse mundão Muitos aí falam pra caralho Mas não tá com o pé no chão Não vem pagar de condição Se tua caminhada é de ramelão Dinheiro não compra mancada não Dinheiro não compra mancada não E de fato Nós tá embaçado Olho do meu lado E vejo umas puta barata E os mano falso Eu tô blindado Junto com os aliados Longe das almas falsas Que não vale um centavo Botando pra derreter No assalto do GSP Andava de bicicleta Hoje sai que uma TT Subi no bote da BB Pago aluguel do seu apete Tô presente do mais caro Com essa cartinha Vida rica De artista É difícil de lidar Como dizia o mano cá Sem simpatia Sem ironia Deixa os menor conta Deixa os neguinho prosperar Fumando por acertar Blanche até me sinto o tu Fumaçando tudo Onde nós parcela Após a linha de estar E é só seguir o proceder Invejo se tá ganhando A inveja já se morde É que eu passei de canhão na pista Deixa nós viver o que é bom da vida Eu tô de nave novinha E ela tá pousada Sabe que tem cifre Nós paga o valor que cê pediu Só pra te ver Na minha frente Dançando um punk Valor da vida é viver com ti E nós vai por aí Vida levar o amor se quer adiante Pela comunidade eu vou Eu vou Deixando a sua onde passa Na decorou tua visto Avistou Passando lá de cilindro Pela comunidade eu vou Eu vou Deixando a sua onde passa Na decorou tua visto Avistou Passando lá de cilindro É que ela não Entende nada Já de uma cota Que essa louca tá chapada E não quer sair da minha casa Na madrugada Sempre me liga Me procura Tá na casa E nós vai como nessa noite Embaça os quatro cantos Aromatiza a roupa Sou californiano Ela faz close Me vê de canto Junto com os quebrados Minhas notas Nós tá contando Show no vitrine Mais tarde tem Nós vai tá Nós vai quebrar Não vou ligar Deixa pra lá Quem quer meu fim Queria tá no meu lugar Uma cota pra se lembrar Só me tiro Eu lembro bem De quem tirou com a cara Hoje me pede foto Me chama até de irmão Nas antigas nunca me deram nada Tá assistindo nós Fazendo grana com canção Eu lembro bem De quem tirou com a cara Hoje me pede foto E me chama até de irmão Nas antigas nunca me deram nada Tá assistindo nós Fazendo grana com canção A data lá tá sem entender nada Marulado Tu acha que eu vou ler pela fumar Vestido tão maraculado Perfumado De jeito que os dados suar Meu ping de SP tá ligado É o DJ Pinho, é o DJ She falou Cê lembra de tudo que fez Que fez comigo Cê lembra que eu te demonstrei Que eu era um amigo Que cê poderia contar Colar comigo Que nós tava mais fechado Cê não entendeu isso Cê lembra o papo que eu passei Troquei do início Que a caminhada tem armadilhas Que abala seu brilho Olha tudo que cê passou E não aprendeu com isso Olha pra onde cê chegou Querendo o mal do amigo E agora quer colar Tá com vontade de colar Vai ter que chorar Lembrando em casa Vai ter que aprender Com as suas bundadas Oh E agora quer colar Tá com vontade de colar Vai ter que chorar Na madrugada Pra aprender Que aqui se faz Se paga Oh Não é do desconhecido Que é decepção Cabinha ela anda com um amigo Que divide o pão Ou muitas vezes naquele cara Que aperta a sua mão E olhando nos seus olhos Te desejo mal Não queira bem Não queira mal Eu quero ter do meu lado leal Pra tá nas horas ruim Nas horas mil graus Pra dividir chugasque De vinte e mingau Não me queira bem Não me queira mal Eu quero ter do meu lado leal Pra tá nas horas ruim Nas horas mil graus Pra dividir chugasque De vinte e mingau E agora quer colar Tá com vontade de colar Vai ter que chorar Lembrando em casa Vai ter que aprender Com as suas bundadas Oh E agora quer colar Tá com vontade de colar Vai ter que chorar Na madrugada Pra aprender Que aqui se faz Se paga Oh Alô, Cadu Valeu pelo conselho Eu vou ficar ciente Por onde eu passar Vou ter visão dobrada É vários que rodeia Paga que escuta a gente Mas só sabe falar E nem entende as paradas Eu já tive amigo Que se foi Fechava lado a lado A qualquer hora Grudava as mochilas Na carteira da escola E matutava os minutos Pra poder ir embora Hoje em dia Tem dinheiro Tem amigo Hoje em dia Tudo é fácil É só pagar Tem umas horas Que sei que sou Meio louco Mas olho Essa cidade Dá vontade de vazar Quanto mais o tempo Vai passando Mais eu valorizo A amizade Dos meus manos Que cresceu comigo E tá comigo Até hoje Que cresceu comigo E tá comigo até hoje Quanto mais o tempo vai passando Mais eu valorizo a amizade dos meus mano Que cresceu comigo e tá comigo até hoje Cresceu comigo e tá comigo até hoje E agora quer colar Tá com vontade de colar Vai ter que chorar lembrando em casa Vai ter que aprender com as suas budada Oh E agora quer colar Tá com vontade de colar Vai ter que chorar na madrugada Pra aprender que aqui se faz se paga Partiu pra rua acende o ar Se vai derrete o gelo Que a tropa tá na pista cancelando o perrequeiro Já que nós tá de passagem tudo é passageiro Olhei quem tá do lado fechado até no veneno E eu lembrei bem do passado Quantos ferimentos que hoje já foram curados Quantos verdadeiros que se mostraram ser falsos Quantos perrequeiro que entrou no meu caminho Com a bondade do divino me mantive fortificado Com os pés no chão Sei que o valor mesmo não se encontra no cifrão Sei que o amor pode salvar um coração Sei que a cada dez um só que quer te ver firmão E minha mãe diz vigi Quem que tá do seu lado quem te dá um abraço Nessa correria Vai trombar vários falsos Pula no seu barco ou meu filho vigi Quem que tá do seu lado quem te dá um abraço Nessa correria Vai trombar vários falsos Pula no seu barco ou meu filho vigi Tá com vontade de colar Vai ter que chorar lembrando em casa Vai ter que aprender com as suas mudadas E agora quer colar Tá com vontade de colar Vai ter que chorar na madrugada Vai aprender que aqui se faz se paga Eu demorei pra aprender e tudo é o que parece As decepções só vem de quem você conhece Inimigos não decepcionam, mas é certo Qual cidade é mato, só ensola o fértil cresce Lembro de você sempre dizendo não vai dar Melhor cê nem tentar, cê nunca vai chegar lá Me abandonou na luta e agora quer colar Também me bajular, melhor se atentar Só as atitudes que te colocaram a prova Com nóis nunca mais cê cola Solidão fazendo parte da sua história Personalidade não se compra nem por peixe nem por onça Deus tá vendo toda a sua trajetória Fragmentado, um inimigo disfarçado de aliado Mais um discípulo de Judas, outro falhou Não tenho medo porque com Jesus não caiu Fragmentado, um inimigo disfarçado de aliado Mais um discípulo de Judas, outro falhou Não tenho medo porque com Jesus não caiu Ô falso amigo, que na nossa frente ele se faz de bom menino Lobo em pele de cordeiro, obra do inimigo Tu vai ser cobrado, nada vai passar batido Não sou eu que falo, é a palavra de Jesus É que eu tirei essa porra da lama Falso amigo das antigas me vê hoje até se espanta Quer apertar minha mão, atitude que não engana Tô prendido e protegido contra todos esses pilantras Tanto que eu falei que eu tentei te mostrar Talvez eu falhe em querer te ajudar Às vezes me pergunto como não pude enxergar Que só queria um pezinho pra poder me apunhalar E agora quer colar Tá com vontade de colar Vai ter que chorar lembrando em casa Vai ter que aprender com as suas mudadas E agora quer colar Tá com vontade de colar Vai ter que chorar na madrugada Vai aprender que aqui se faz, se paga Vai ter que chorar No pique de SP, tá ligado? É o DJ Pinho, é o DJ G, falou Pensando nas vezes que eu já não fui feliz na vida Pensando há tempos que o tempo era a saída Pensando a mente entra em pânico e causa pânico Até bolar meu plano pra aumentar meu ganho Pensa mãe que hoje eu vou ter, ter machado ou vou ir Todos é que falou, vai, tem que aplaudir bem de perto a vitória do preto Fabela que vem do gueto, vários que desmereceram Sente a evolução, peso, torpedo Vou deixar a molecada correr na quebrada, tranquilo a pampa sem medo Vou mandar na levada, beleza que é mal que não é que conduz o foguete Tem que ter a situação bem na palma da mão e não pode correr pelos dedos Eita que é o verdadeiro Louco, bagulho doido, nós passou dentro do morro Um rapaz de beijo, acordei sem o real no bolso Trampei, bateu, comer na janta e no almoço Playboy, não sabe o que é suposto Louco, bagulho doido, nós passou dentro do morro Um rapaz de beijo, acordei sem o real no bolso Trampei, bateu, comer na janta e no almoço Playboy, não sabe o que é suposto Pensando nas vezes que eu já não fui feliz, não vi Pensando a tempo que o tempo era a saída Pensando a mente entre em pânico e causar pânico Até bolar meu plano pra aumentar meu canto Pensar man que hoje eu vou ter, ter machado ou vou E todo zé que falou, vai ter que aplaudir bem de perto a vitória do preto Favela que vem do gueto, vários que desmereceram Sente a evolução, peso, torpedo Vou deixar a molecada correndo a quebrada, tranquilo, a pampa sem medo Vou mandar na levada, beleza que é vale, que nós que conduz o foguete Tem que ter a situação bem na palma da mão e não pode escorrer pelos dedos Deita que é o verdadeiro Louco, bagulho doido, nós passou dentro do morro Um rapaz de beijo, acordei sem o real no morro Trampei pra ter o comer na janta e no almoço Pleba não sabe o que é sufoco Louco, bagulho doido, nós passou dentro do morro Um rapaz de beijo, acordei sem o real no morro Trampei pra ter o comer na janta e no almoço Pleba não sabe o que é sufoco Parou pra pensar nesse loop infinito do mundo que gira e não sai do lugar Uma hora por baixo, outra hora por cima e é tudo questão de saber aproveitar Os momentos da vida ligeiro com o bote dos verme que vivem Nós preita pra ver sua queda Nós é moda antiga, vergonha pra mídia Passa o pente fino, sem boi pra comédia Oito bandida, quatro parceiro Duas pra cadeia, assim que nós vivem Sou fissurado nas notas, nas gatas Nas motos de luxo que um dia eu não tive Dedo no meio, na cara do Steve Quando nós passa com a cara de tigre Bandida segura a fuga na viatura Cortando na pista 220 Nós já tocava desde a favelinha Quando nós era só menor neurose Hoje nós tá de 800 felina Apelidado valente no rosa Eu passo debochando Da cara do recalque Que não tá suportando E vê o bonde cheio de nave Dinheiro não é paz de monte Nem tô priorizando mais isso Gera a lealdade dos parceiros Porque na rua tem vários sorrisos Colocando mais no desbaratino Tenho blindado em um esportivo De ver passando na minha quebrada Faço julga mas não ponho comigo Vou viver pra ver Meu bonde na pista Seguro o retorno A roda gigante gira Dinheiro na mão de favelada Alguém avisa Que nós foi por corre Enquanto os bico critica Eu vou viver pra ver Meu bonde na pista Seguro o retorno A roda gigante gira Dinheiro na mão de favelada Alguém avisa Que nós foi por corre Enquanto os bico critica Vai, vai Você é só pra chegar daquele jeito, rapaz Recalque vai tomar, vai tomar mesmo Me lembrei do tempo Noé pobre e louco E pra do meu progresso Eu fui pra cima E pra do meu progresso Eu saio no soco Olha nós aí, bonitão Na postura de cama Pega a tona Sobe, cê vando Onde dos bais, bais tá passando Vai tomando, vai Rasa, nada, nada, romano Igual o American, vai Pedindo mais Então dona dela contrai Que com o maluco ela só vai Que passou, passou Nós segue, vai Dependente do resultado Por Deus eu sempre vou, meu amigo Te mostro que sou desenrolado Todas quebradas Vai, maluco Tenta entender O nosso mundo E também deixa viver Não pensar só no futuro Que amanhã pertence a Deus Se o que vier é luz Todas quebradas Vai, maluco Tenta entender O nosso mundo Essa ninguém viu Deixa O pai vai tocar Três horas da grita No vento é o bonde Toma lá da cá Nós que toca as carenagem Respeita, nós é o toque É o terror dos meia folha E se tenta ficar em choque Boa noite, magrela Hoje você vai dormir Vou brincar pra favela Então pode admitir Que nós é o dom Dos bodes sem placa Das bebê molhada Que põe na garupa E leva pra casa A noite só começando Ela vem jogando Então vai Olhe os menor bateando Mas que foda de samurai Boa noite, magrela Hoje você vai dormir Vou brincar pra favela Então pode Tapar na fuça da mídia Nós é ruim pra quem desacreditar Então paga pra ver Que tu vai conhecer O que é a adrenalina Bandida Vai conhecer minha set galô NC750 Na mão de pimenta Vai virar cavalo Essa ninguém viu Deixa o pai vai tocar Três horas da grita No vento é o bonde Toma lá da cá Nós que toca as carenagem Respeita nós é o toque É o terror dos meia folha E se tenta ficar em choque Todas quebradas Vai maluco Tenta entender O nosso mundo E também deixa viver Não pensar só no futuro Que amanhã pertence a Deus Se o que vier é louco Todas quebradas Vai maluco Tenta entender O nosso mundo Fiquei melhor agora Eu vi que minha princesa postou no melhor Nesse amigo Foto capicola E capeta do chefe Animou meu plantão Hoje eu vou até altas horas No velho ameniza a situação Nós tá na correria e no dia a dia Aumentando lucro no didão E elas caem bope No baile nós tá forte Nós em brasa Nós virar nós é referência Nós sabe deixar elas molhadas Menos e um mente violenta Perturbado com algumas paradas Nós em brasa Sempre de gocota E elas não rotam Sempre que nós possam Nós em brasa Sempre de gocota E elas não rotam Sempre que nós possam E eles tão se perguntando Quem é o dono do dinheiro E ela tá impressionada Em saber que é nó Tô focado no meu lucro Tô vivendo no momento Desculpa, eu não tenho tempo Se você já me deixou na vó Eu tô de nave do ano Muito novo, tô vindo Me pego na noite Gastando Copo, tá de luz Minha ex procurou Por isso que agora Jogo sujo Tão fazendo fila Pra quem vai me mamar na ursa Tô de goc na cintura O plantão foi de dia O marolo do bom Eu pedi pro piloto Passa lá no shopping Pega atrás de novo Que hoje tem boilie Vão no recolhe da boca PT de aquilico Fica suave Cê pescita mesmo Na conta um Sempre deboche de nave Caburando um as Brisa na minha vida Te leva Portura Chuga Passada do chefe Sabe que te patrocina Quer cola com nó Sabe que nóis investe Já tem dois parceiros No plantão Tá passando a visão Eu não posso dar mole Nessa louca Vida de mil graus Nada pra dizer Não posso contar Nem querendo ser mais Um milhão de navão Jogadão na minha garagem Nós tá aí sem coração Milionário e pouca idade Com vários imóveis Mostro espalhado na cidade Não é querendo Pra nós É a nata de verdade Dime joia Fez a corda Pra bater na cara dela Meu cupido Tá dormindo A sete palmos da terra Meu bigode Tá perdido Louco de lançar na quebra Tô zingulou Cada noite Que hoje vai entrar na flecha Petros do carro Boqueta Bandidona Mostra os pretos Nós é contra o sistema Saudades do truta preto Nós amassa os problemas Quebra tudo com os parceiros Coloca a turbinada Pra roxar nos companheiros Mas o dela Cê entrega Na mão do meu segurança Usa briga Foragido Outros casado Na estrada Vai bagunça Na revuca Esquece o ódio da semana Era distante Pra nós ter essa vida de bacana Mas o dela Nós entrega Na mão do meu segurança Usa briga Foragido Outros casado Na estrada Vai bagunça Na revuca Esquece o ódio da semana Era distante Pra nós ter essa vida de bacana O puto com as suas amiga Que veio de Londres Quer curtir um eletrônico Essa menina é safada Fuma até do hidropônico Fica maluca no baile Ela acha que eu sou só um suco Ela acha que eu sou bobo Pela cara ela se engana Que um moleque tem carro do bom O outro tá cheio de grana Vou lá no Iguatemi Deixa o 30 na Dotecabana Hoje a vida mudou Mas eu nunca me iludio com a fama Hoje eu tô maluco Tocando nela Louco de lança Vai piranha Desanda Hoje tá com a tropa Que domina a samba Vai piranha Desanda Tem bala MD Doce LSD Lança Vai piranha Desanda Hoje tá com a tropa Que domina a samba Vai piranha Desanda Tem bala MD Doce LSD Lança Tá fumaçando a do Frozen Vários lança Chapa com os maluqueiragem Ela curte MD Rave bebê Joga na cara dos rock 011 SP O clima é frio Sempre na alta vontade Contando longe dos civis Com as de Paris Vivendo sempre a melhor fase Bala dissolve na água Enquanto ela joga pra mim A porra desse rabo 600 cavalos Não cago Nós bota na pista Pra ver qual que rouca mais alto Hoje vai ter baladinha Vodiflãs Ragamo no pano Só pra chamar Tempestade de dinheiro Indica que vai chover Pro pão de rosa do set Nos embala de sábado A noite casa Influência da internet Mamadeiro, fiote Você e sua amiga Quem gosta de sexo Madroga nas coisas acontece O que manda ao geral Então rebola na pica De quem que te banca Então veja Só um terço Dessa vida de gangsta Muita experiência Me fez em cá No console Tem as roupas Peixe Mas se presta Se eu desligar Forte ou cê Vai ter difícil Da guerra Encontrar Ela sabe Tá diferente A contagem Inexistente Levando a gente Pra frente Favela lucrou Aquela florzinha Já tosse Nossa vibe De bigode Fogo E som Novo Embaça Quem te remanou Sexta-feira Com ex De solteiro No mundo Processos Acarretando Experiência E lucros Tá beleza Desacato Vagabundo Progresso Inesperado Eu desviei Do tumudo O sistema que sabe tudo Vocês decidem O que é certo E errado Da mesma forma Que vocês decidem O que tem graça O que não tem De costumeira Gastando os freio Da barca Passei Giroflex Parou Tá de brincadeira Em plena Domingueira Os coxa Brisou Na X6 E parou Duas piteiras De vidro flagrante Na mente A glock O parque Tocou Sem jogaria Conta E a verdade Dessa vez Ele nem me liberou Tá de mancada O velho Mordendo A cara Vendo Foguete Na mão Do fiote Aquário Na BM Blindado Eu tô sem A bilheta E meu contato é forte Tá pousado Querendo atrasar Quer saber Como eu fiz Como pode Tom novo Roncani Eu com 50 No CLT As coisa muda E nós sempre Na contramão Playboy Se assusta O dinheiro Mudou de mão Antes barraco Hoje eu sou Dono de mansão Quase 100 milho O patrimônio Do patrão Deixa ela passar Deixa ela dançar Deixa ela jogando O que só tem Vem o rico Bala nos pilantra Sendo adissapado Não vejo verdade Na porra Do seu sorriso Do fundão Eu aprendi Segui sem erro Na minha caminhada Pega a beijão Pra não se iludir Que dinheiro Não compra a mancada Deixa ela jogar Deixa ela passar Deixa ela jogando O que só tem Vem o rico Bala nos pilantra Sendo adissapado Não vejo verdade Na porra Do seu sorriso Do fundão Eu aprendi Segui sem erro Na minha caminhada Pega a beijão Pra não se iludir Que dinheiro Não compra a mancada Todo menino Tem um lado bom Todo menino Tem um lado mau Não se iluda Com bom coração Eu sou pila da minha família E leal com meus amigos Só não brinca com o Coringa Que o palhaço mata rindo Todo menino Tem um lado bom Todo menino Tem um lado mau Não se iluda Com bom coração Mexe comigo Vai correr perigo Subi lá da minha família E leal com meus amigos Só não brinca com o Coringa Que os palhaço mata rindo Do Coringa Canta como oitão cromado Gospa e fogo Onde for preciso Previsível Quando tipo místico Que a lei da minha quebrada Não admite falha Contérias no jornal Com a minha cara estampada Terror da mídia Cês não arruma nada Até tentaram querer ser igual Mas todo menino tem seu lado bom Todo menino tem seu lado mal Patrimônio da tropa Avaliado em milhão Mais de 30k E umas 15 mansão O clima do tempo Tá pro nosso lado E o vento parou na minha mão Zero, zero Só tem visionário Vou de jato Esquece o avião Patrimônio da tropa Avaliado em milhão Mais de 30k E umas 15 mansão O clima do tempo Tá pro nosso lado E o vento Parou na minha mão Zero, zero Só tem visionário Vou de jato Esquece o avião Coisa do passado Sai trocando Medio de força Deixa o povo emocionado Hoje a solução Tá no meio tão cromado Direção travesse O chip picado e furado Vermes Tá na quebrada em quadra Já vem bichão falando grosa Despeita a municada Ronca Só porque tá de farda Não tira o avô Vira presa Tô com a mira a piada Três anos Os coisa tem de cursos Vida louca Pedrinha na buscada Já pula muro na bota Cês recomem poeira Sem apelida Sem apelida Sem apelida Sem apelida Quando aqui não André é evoluído Pique valente Não roce na quebrada Quanto eu digito Amigo Que já virou inimigo Com medo da roleta russa Cê vai ver a acione Fala pra mim Como se sente Andaram com os bandidos Da quebrada Doi menor psico Linha de frente De oitocentos a seis Nem vi o rato Quer ser eu Nasci de novo E reza pra eu não aparecer Seu maior pesadelo Tá de frente Pra você Que nós é bom Mas não é bobo Pega o refrão Melhor sair da frente Do menor por uma É perigoso Lealdade Sem de bala no pente Se tem dinheiro Sei que ela se ente Derruba a loja Com prata gerente Só um cana de cara Penseada acelera Uma aeronave potente Lá bancada quebrada Pra não achar viada Manda cita Invejoso Não fica sua cara Então pera Que de XR prata Os cana embaça Se tromba Volta a acelerar E os urbos É sessenta Pra cima E os uca Não aguenta Não tenta Nem pega Mas pra eles Falta o argumento Que nós tem respeito Os MC Impera E os menores A B.A. de robô Sem os litro Visou Sem placar Na favela E a novinha Que é uma patrícia Que sonha Em ser uma atriz De novela Usou nos menores A B.A. de robô Dia garoto A noite tá propícia Tá na pista Assombrando de G63 Fiquei japonês Com a braba Da tira Pra entrar No clima Whisky escocês Vários freguês Equivalente O meu salário Mudar todo mês Bebê bem-vinda Entra na BMX Um banco creme Que é crime Com a gang Chama as garota Ganço das boas Combina comigo Vugo caramal Vários real Terra da garota Nós não tá à toa E nem paga pau Gira o capital Investindo em ouro O meu tesouro Ele tá bem guardado Não toque em quem ama Mas eu não hesito Esqueço os problemas Fumo baseado Chapado Eu tô sempre de raca Então põe fogo na placa Que nós faz derreter Na nave Eu desabilitado Sumo sem deixar raça Deixa o couro comer Chapado Eu tô sempre de raca Então põe fogo na placa Que nós faz derreter Na nave Eu desabilitado Sumo sem deixar raça Deixa o couro comer DJ Aladim O gênio dos beat Eu não vou namorar Tô vivendo essa vida Onde várias querem me dar Num beco sem saída É muita grana pra gastar Não tem prioridade Joga blu lei Vou pro ar Eu não vou namorar Eu não vou namorar Tô vivendo essa vida Onde várias querem me dar Num beco sem saída É muita grana pra gastar Não tem prioridade Joga dinheiro pro ar Eu não vou namorar Vá assim Elas querem me dar Só depois do show Vou te comer Se quer viajar Leva essa bebê Pra jure-re Se quer me mucar Banco se li-li no seu tê-tê Sou jogador caro Difícil não te satisfazer Além de MC Nós ter nossa segunda vida Vivo correndo um perigo Tô com as melhores bandidos Eu não sou do crime Mas sou envolvido Mas fico rico em todos estilos Sei que o dinheiro Não só não é bonito E uma loira jogada Não vou namorar Tô vivendo essa vida Onde várias querem me dar Num beco sem saída É muita grana pra gastar Não tem prioridade Joga dinheiro pro ar Não vou namorar Não Ela já fez cardio Hoje Treina pra ficar gostoso Puta com cara de Frozen Que baby trans E bafora Que é o MD que nós trouxe BR e matou a nota Leva as gatona Apagou Mas foi chapa De dental dura O bocal inchado Diga-se E a tabela vem de lá Botar no saco Bimendo Mas nosso coração Não trouxe Foi imorçado Hoje Ela é safada E no pião Com a amiga de Osasco Sem tempo pra relação Forrado de ouro maciço É recíproco com paixão Fudendo sem compromisso Sem amor Puro tesão Sem ciúmes Tá tranquilo Fogo no baseadão E elas gozando Pra batida Sem tempo pra relação Forrado de ouro maciço É recíproco com paixão Fudendo sem compromisso Sem amor Puro tesão Sem ciúmes Tá tranquilo Fogo no baseadão E elas gozando Pra batida Elas quer viver Eu vou te levar Se quer se envolver Pode me chamar Sempre embaçando As melhores baladas Com várias gostosas Que só quer me dar Eu patrocino a bebida Mas cara numa linda casa Você vai sentar Eu Já te falei mil vezes Não vou namorar Sente a brisa que nó Trouxe na bag DMT Ela fuma soco Fecha e frozen A minha out de TT Pode postar quanto Casamiga Que vai se apaixonar Eu já te falei mil vezes Não vou namorar Tô vivendo essa vida Onde várias quer me dar No beco sem saída É muita grana pra gastar Não tem prioridade Jogar dinheiro pro ar Não vou namorar controller Jogar dinheiro pro ar viola Eu tô ficando добрoth �이 DJ Aladdin Olha o balanço dessa gata no beat do Odila Se eu não fosse malandro bom, caia na armadilha Cheio de lobo no meu bolso, cê viu a matilha Ela faz grana com story, mais de meia milha Eu tô contando só plaquê, plaquê, plaquê A bebê toda apaixonada, quer buquê Dispame amanhã esse mês, fiz um BBB Prioridades, você sabe qual vai ser Ela só quer fumar o racha que vem do Nepal A vida arrasa de bebida, farra em Moncler Cardápio da Júlia Chayou de todo dia Carnaval, essa mina sonha em ser minha mulher Madrugada, tá virando um vício Outra noite, tô sem compromisso Ela sabe o procedimento A que manda quem pode, obedece quem tem juízo Madrugada, tá virando um vício Outra noite, tô sem compromisso Ela sabe o procedimento A que manda quem pode, obedece quem tem juízo Passa o fumaço, raca Deixa essa bitch maluca na bala Passa o que é graça, cungi na taça Joga na cara, os quebrada não param Novo tricote de croco no porte Nos trajes, bigode, vou bem mais além Cego ditado, quem faz um sapato O cidista que é fácil e as nota obtém Deixa quem fala, de um dia na bala Na rua, na casa, ela joga e não para Ninguém dava nada Nota quando passa um tapa na cara ao ver nós Já pôr fumaça na praça, casa improvisada Nós chegou no game Pico distante, só vendo um falante As puros poçante, a hude lá não treme Quem tá duro dorme, porque nós saca o pacote De giro na norte, do meu lado a beber do chob Fumaram da sorte, abaixo, dentro da porte Pararam e mararam lá, agora é fumaça que sobe No passaporte da danada tem vários carimbos Já fui pra França, pra Europa e se envolveu com os gringos Agora vem de outro país pra se envolver comigo Porque prefere os maloqueiros que marcam com o tigrinho Reloque é só envolvido Nós não é vida e nem amigo Nós é maloqueiro liso, liso Mas não é liso de dinheiro, é liso de problema Tô com mais de 100 cara na conta pra gastar com as que é garoto Então manda a conta, bebê, que eu pago a recompensa Talvez a gente se vence, não veste a imensa Hoje eu vou ser o primeiro a chutar esse bade Eu vou ser o último a sair desse baile E a Donnie Creca mandando mensagem até tarde Só que não Hoje eu vou ser o primeiro a chutar esse bade Eu vou ser o último a sair desse baile E a Donnie Creca mandando mensagem até tarde Black ao black eu passo Fumando um beck na meca jogada Dólar contém e quando convém cai na pista e dá uma roncada Meu desempenho reflete o que eu tenho contato Tenta ser nóis só que não obtém o resultado Life é de artista e as beats querendo atuar Tropa na pista que as bebê cobiçam na rua Teve vários episódios e você é tão longe de mim Me deixa jogada assim Com dinheiro e rodeado delas por causa do fim Teve vários episódios e você é tão longe de mim Me deixa jogada assim Com dinheiro e rodeado delas por causa do fim Eu adoro assim essa vida As do Jop, baby, que delícia Eu adoro assim essa vida As do Jop, baby, que delícia Posto no Instagram só pra te sabe a rei Só pra ela lembrar tudo que ela me fez Uma vez manda ela, tem que ser original Mas eu só tô adorando as que chupam o meu Que bom que o passado não ofusca meu presente Tô transando com uma louca, mas tô pensando na gente Calma, dá uma segurada Que hoje eu tô na madrugada Não vem pagar de emocionada Que hoje eu tô com as mais errada Tá ligado que eu gosto assim, né, pai? Se envolver com as do Tchau, sabe como é a noite, né, pai? Eu adoro assim essa vida As do Jop, baby, que delícia Alô, Mercedes, abre a persiana que eu vou admirar a lua Clima tá propício pra nós de bicar Não é de hoje que cê sabe nós é a rua Madrugada é vício, não vou mais voltar Se ela volta, nós sabe que ela se interessa por uma tensão Mas recusa e contrata outra do seu ramo que tem mó rapão Desce pra mim A noite é longa, vamo aproveitar Como o DJ, desce pra ela Mais um de tanqueira Desce pra mim A noite é longa, vamo aproveitar Como o DJ, desce pra ela Mais um de tanqueira Mais quando eu tô casado, quero ficar solteiro Mais quando eu tô solteiro, quero tá casado Brigas e brigas e hoje só lamento Talvez seja por isso esse resultado Mais quando eu tô casado, quero ficar solteiro Mais quando eu tô solteiro, quero tá casado Brigas e brigas e hoje só lamento Talvez seja por isso esse resultado Acho que fiz besteira, desbiquei uma beira Eu sei se vivo igual rei ou num amor tranquilo Não tô pra brincadeira Sua vontade foi feita Então já que ela foi feita, pode sentar pra bandir Mais mexicana da bunda imensa Ai que vida boa De eu solto o papo e tu eres minha gata Mueres, 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 lua E desse jeito que nós chega pesado Arendi mil mulheres, deixei barras famosas Abandona a faca pra vim pra outro estado Pede uma foto no show pra ver se estoura boa Se eu te postar um móvel e você faz se aposenta Mas de carne estragada eu tô de regime Lançando crime, maconha de brinde Já que eu fiz história, joga meu nome no Kinesbook Eu te pergunto o que você curte Martini, Jim, Whis, Lous ou Mabui Vai rolar after hoje na minha Azimuth Na minha Azimuth Mas quando eu tô casado, quero ficar solteiro Mas quando eu tô solteiro, quero tá casado Brigas e brigas e hoje só lamento Talvez seja por isso esse resultado Mas quando eu tô casado, quero ficar solteiro Mas quando eu tô solteiro, quero tá casado Brigas e brigas e hoje só lamento Talvez seja por isso esse resultado Olha os moleque inteligente Que planta semente na mente Todo dia correria fluente O pingente gigante na corrente Mostra que nós tá mais pra frente Quem diria que usaria ouro nos dentes Um dia de sol tranquilo De favela com os amigos Jogo do timão, já sabe quem vai ganhar Nós deu certo positivo Humildade é abrido Nós entra e sai Respeito e corquelo Nós é favela Eu vi no fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos Nova Andando nos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Olha como só nasce bonito Energias boas Pra não submeter a fazer esse dia propício Ser melhor que ontem Deixar acontecer Sufavela Eu sou a isso Toda houver pouca esperança Quero ver geral feliz Quero o sorriso Das criança É no funk No trap No rap No samba É o escape Da comunidade Futebol No skate Não falta esperança E ganha muito mais vontade Já perdi um amigo Na boca Comigo Correndo Dos pula Que invadê Hoje graças a Deus Já não mejo Por isso Causar a criminalidade Só vou dialogar Com o povo Que sofre lá na favelinha Tô pronto pra ganhar Perder É a opção Que não é nociopita Originalidade Carrego no peito Soltando meu rim Sem render Pra comete Erra nada Presente No seguinte Da vida Nós é favela Rope no fundo do fosso Andava com o prego Na chinela Mesmo com o Nike dos Nova Andando nos becos das vielas Ouvido do Marabé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Hoje mesmo com o plato Dentro do meu bolso Nós Manda pagando de louco Passa pra tia Vai rir Se for parasita Não tenta que vai tomar couro Sou da onde a tia acorda cedo Pra passar aquele café preto Sou da quebra Que se os volta pega Vai nessa de gala E vai subir mais cedo A madeleite Já foi a suíte Com vários irmãos Que nós juntos morava E as caneca Era pra tomar banho Quando o chuveiro O B.O. não segurava Se for da quem fala Minhas contas não pagam E quer dar opinião Do que eu vou fumar Um gole na água E um trago na brasa Que eu vou passar o pé Pra não passar Maverick era o sonho Que eu tive Sem um conto no bolso Eu saí e fui na bala E apesar de tudo Que aprendi Vi que nada vale Mais do que o que tá em casa Picanha ou toada Coca-Cola ou água O que é necessário é valorizar Favela é minha casa Mas se eu pudesse Ninguém mais Ia ter que morar lá Desde antes Favela é um campo De concentração gigante Uns vai aprender Mas outros vai passar bem longe Fazer o que? Nós não se apeguem É desde antes É desde antes Favela é um campo De concentração gigante Uns vai aprender E outros vai passar bem longe Fazer o que? Nós não se apeguem É desde antes É desde antes Eu vim de lá Você também sabe Como é por lá Um barraco de madeira Se transformar num ar Não adianta Eu vim com o poema frásico Se na quebrada faltar Cesta básica E saneamento básico Eu tô no topo Fim de baixo, pô Eles perguntam qual topo eu tô Tô no topo Da minha favela Cavista Mais privilegiada pra compor Fardado quer ser chamado de senhor Mas perguntando que ele se formou A tinta pra caneta Essa nós usou Do sangue inocente Que cês derrubou No código Olha os bicos se morder Tá cheio de ódio De ver como que nós tá Tão em outro patamar, né Eu sou da ponte pra casa Tem que saber sair Também chegar, é Nós remou contra a maré Salve, Paulinho Nós é favela Eu vim do fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos Nova Andando nos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Nós é favela Eu vim do fundo do fosso Andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos Nova Andando nos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Quatro homens ainda não identificados Sequestraram um ministro Alvo de investigações Por suposto desvio de milhões de reais Destinados a merenda escolar do município Que tem muitos da favela Ela quer roubar Mesmo que o roxo e chinamente Quatro M life vai Hoje a cidade é pra gente Já saquei a caia em oranjo O bico fica em danjo Ai sou mineirinho Te como no catim No sapatim Traz jardim de lalá Hoje a noite é nossa gata Nada em peça Hoje tudo voo Tivoli Assumir Que quer me dar Mas a sua amiga tá querendo assim também Só porque tocar de cem Querendo fazer neném Vase critomizado Se eu gozei na sua cara Essa bandida fala que é farra Essa mina é tudo mercenária Tem exceção que as mulher de casa A minha coroa Joguei mansão Joguei na mente Sou campeão Só vi odi-la O pai vai na canção Igual Guilherme Free, freestyle e jão Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Os monex é magnata Vive ligando pra nada Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Novo rico, magnata Vivo ligando pra nada Todo mundo odeia o wig e o pipe Ninguém entende nada Um tadpache, Lamborghini, Ouros, McLaren Elas ficam à vontade Gostam da intensidade Mas se for pra roubar cena Vou querer ser igual Ronaldinho, gaúcho Na brisa, bruxo Relaxa, encosta Querendo uma aventura Noturna, paulista As copas de revista Da fashion week Me chamando Não tem quem resista Oi, pode tirar uma brisa Entra na hidromassagem Baby, pega os sais mineiras Joga no seu corpo E ela sabe Que o couro come de verdade E ela sabe Que mais tarde é heavy party Várias gatas, várias minas Várias querendo sentar Várias ondas, várias brisas Todas vai me alucinar O que importa mesmo é hoje Deixa eu falar O que passou, passou E agora eu vou aproveitar Joga mais de 10 na minha vida Eu gosto muito Ai, que delícia Vida de casado não combina Pra quem nasceu Peça putaria Dose de blue Pra elas tomar No gargalo vai descer E quando a festa acabar Pós, pós de pavai Vai amanhecer Pós de pavai amanhecer Pós de pavai amanhecer Vocês não vai me encontrar Pô que eu vou tá em outro rolê Molando de frente pro mar Esperando avisar Ela quer colar lá em casa, sabe que é revoada Mas boneca é magnata, vive ligando pra nada Ela quer colar lá em casa, sabe que é revoada Novo rico magnata, vivo ligando pra nada Ticutum, 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 ticutum Amassada na placa da bandida, se eu não quer cê sabe que dois não brinca Tente a tete, o frangão ficou na pista, tenta não que se não passa o por cima Qualquer fita cê sabe a localiza, vai moscão que aqui não vive de brisa Coneteira na queibada, não põe pra cantar, te perguntou meu bom quem tava lá Bota no tempo do voo, nóis na biqueira, nóis na ló Chapa de B é um rapaz de droga, se a polícia imbicar mais a mãe chora Com os parceiro que foi nessa, deixou meu salve verdadeiro E que pra ter minhas caminhada, tive que aprender primeiro Falador vai falar, vai falar mesmo, vai falar de novo Enquanto isso nóis passando, só de artigo cabuloso F1 na queibada, nóis passando o vapo, botando na chapa essas bebê Que tá na intenção de dar palinha, então cê vê, então cê vê que cê vai O bebê troca um papo, eu vou ter que falar, eu vou ter que falar F1 na queibada, gostosinho pra nós F1 na queibada,into vagabunda é nóis na fita F1 na fita, dó Noi focando todas mídias Bebe troca um papo Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Gostosinho pra nois Fuder Funciona quebrar De vaga bunda e nois na fita Fumaça de ice Noi focando todas mídias Fumaça de ice Noi focando todas mídias Tá ligado mano, nois é mídia alternativa É isso mesmo, tá ligado? Vamos que vamos que não pode parar Tinha que ser ele mesmo, né? E nois é diferente do ano passado Um pouco mais pra frente dentro do motor potente Novecentazinhose, mas tava de BMW A vida tá mudada e o G-Life tá mais pra frente No pescoço maciço, no pulso Rolex Passei no Iguatemi, busquei a Valentino Se envolve com bandido, tô no meu modo, esquece Ela que é envolvido, essa puta do cast Eu tô lá na Leste com o Odila jantando no bololô Ela que é macarrão carbonada Como dizia o da Leste, quem tem moto faz amor e quem não tem, eu chora Vai no corre ou meu quebrada Ela vem do outro lado, pra se envolver com os mais fortes Joga a rabona de quatro, que hoje cê tá com os bigode BMW, tem Camaro, olha o hoje lá de Porsche Isso é fato, puta, é mato Na festa, whisky, ciraca Sem tempo pra perder, erro, nós põe pra canela 011, neuroticão SP, madrugabela, no toque desse menorzão Que não tem nem habilitar Brisa oposando e nós maloqueiro Com as notas, o dia é chuvoso Neblina na pista que nem nós tacando fogo Na bomba de Ice pra mostrar que nós é louco Se vira maldade, nós ganha só pelo olho Só pelo olho Chama só as que transigosta Dessa vida turbulenta, cara e criminosa Vião de X6, ela de texto, led rosa Tocando só quer vir pra essa moça luxuosa Visão amplificada, hoje na porta guti pra dar Mas nem curto essas parada, manda Lala, meu quebrada Doze em mola, vai no pé, boné pra trás, lupa na cara Pra quem não tinha nada, vida dando uma mudada Visão amplificada, hoje na porta guti pra dar Mas nem curto essas parada, manda Lala, meu quebrada Doze em mola, vai no pé, boné pra trás, lupa na cara Pra quem não tinha nada, vida dando uma mudada Joga na pista pra acelerar A luz da lua, nós vamos por aí Whisky, umas damas pra me acompanhar Fumaça só pra me distrair Brinda as vitórias e deixa elas dançar Sem querer par, sem me gabar Vou viver a vida pra multiplicar Com lealdade e humildade de primeira instância Da falsidade só quero distância Sem olhar pra trás minha banca avança Ah, é mano mesmo que o barco balança No mesmo ritmo que elas dançam E quer ser minha galha E elas vêm do outro lado Pra se envolver com o bandido Sabe não está com um pataco E ela gosta do perigo Ela vem do outro lado Pra se envolver com os mais fortes Joga rabona de quatro Que hoje cê tá com os bigode BMW tem camaro Olha hoje lá de poste Isso é fato, puta é mato Na festa, whisky será Várias do lado querendo só uma oportunidade Já não vejo mais sentimentos, só o corpo delas A mente sofre por um fato de um tal passado Umas cobiça pela nossa vida de novela E os bigos se perguntam se nós tá no furto Só viu na TV a tal da Lamborghini Urus Passei lá no shopping, gastei um pouco na Gucci E as que me acompanha deu na TV a Kevin Cooch Na conta do Sopra apliquei um pouco do vento 10k de caixinha, se ela deixa eu gozar dentro Viu a conta rica desses cara do momento No beat do Tila ela rebola no talento Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nós quiser, já que antes não tinha Royal e Blue pra nós tomar, comemorar Me lido que é torpedão de quem na dobitinha Então deixa eu fumar, gastar, furgar Queimar tudo que nós quiser, já que antes não tinha Royal e Blue pra nós tomar, comemorar Me lido que é torpedão de quem na dobitinha Já chutei lado, hoje chutei na minha BM9 Branca novinha, modelo jogado É, tamo na pista, rica o que se rende Pode sair da frente, aqui é a nata Porque a noite continua perigosa E mais um dia eu briguei com a minha ex Vou me jogar na zona cheia de gostosa E gastar 20 brincando mais uma vez Deixa eles contar a história, um brinde só que quem fez Pega a tropa do progresso fazendo as milha no mês Traz a cota do menor, faturando mais que a lei Deixa claro pra esses bota o que eu tenho, eu declarei Deixa eles contar a história, um brinde só com quem fez Pega a tropa do progresso fazendo as milha no mês Traz a cota do menor, faturando mais que a lei Deixa claro pra esses bota o que eu tenho, eu declarei É que nós veio de lá, cheio de ódio Vivendo várias fitas, vários episódios Com vacilação nunca fui conivente Também nunca paguei pau pra poder ter lugar no pódio Virando madrugadas na rua, de uns dias na rua Se tá só o chuva eu tô na rua Passo por amor aquilo que me traz dinheiro Meu herdeiro vai ser tirado de culpa lua Isso no sentido figurado Porque literalmente essa puta que ama fica nua Aulas e aulas nós tem amanhã Taca a senha, é por isso que ela insinua Ao de pretona com skit, black e piano Só pelo rouco ela sabe quem tá passando Eu de parfum caro na minha pele Eu de kit raro nos meus panos Claro que nós dá uma vivida Claro que ela tem umas amigas Quem não tá somando nós deixa pra lá Quem tiver falando nós deixa falar Eu não falo de amor não é minha culpa Desde menorzinho nós sempre gostou da rua Eu consigo noa com várias amiga puta Gabi tá brecado mas o pai tá na bagunça Então trai mais duas, modelo televisão Quem fizer eu gozar primeiro ganha harmonização Não gosto de ilusão Mas o dinheiro compra as impuras de coração Mas eu não, mas eu não Passei na quebra com a nave que os invejosos Eu tô sem tempo pra você agora Fico sabendo que nós tá mudado Aposta e grita mesmo, corta no São Paulo Moto V12 dos novos jogados Eu sou um jovem milionário Eu sou um jovem milionário Não vai acordar falando que não me ama Você mentiu pra mim só querer Chave da nave jogada na sala A bebezona ainda tá sem calcinha Não olhei o sofá depois de várias horas Fudendo na onda a brisa da balinha Como começou não sei, só sei que terminou tão bem Ela me viciou e pra ter ela eu desbi Quase de cem, raciocínio lógico Ela sempre quer andar bem acompanhada Gran, fino, vida louca do tabuleiro Uma peça rara, meu motorista no toque da G800 blindada Três, três mil, o mundo descendo, tudo empoderado Talvez em busca de novos amores, mas Sei que nunca é só florescer Cartrizando essas duas Quarto todo esse mal pela raiz Fiz numa fatiada igual uma força O tempo vai passar e esse é o maior remédio O dinheiro não vai acordar falando que não me ama Você mentiu pra mim só querer a minha grana Mostrou seu pior lá do seu lado piranha Safada na cama ela vem Em quatro paredes ela fica tão bem Essa vida rica, cê não tem com ninguém Um apartamento na sua mente aluguei Fiz o difícil virar fácil, nem por isso eu sosseguei Chave da nave jogada na sala A bebezona ainda tá sem calcinha Não olhei o sofá depois de várias horas Fudendo na onda a brisa da balinha Como começou não sei, só sei que terminou tão bem Ela me viciou e pra ter ela eu desbi quase sangue Raciocínio lógico, ela sempre quer andar bem acompanhada Gran fino, vida louca do tabuleiro, uma peça rara Meu motorista no toque da G800 blindada Três mil, o mundo descendo, tudo empoderado O dinheiro não vai acordar falando que não me ama Você mentiu pra mim, só queria me adorar Queria me adorar Vai 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 Eu me lembro, estelina, bandida, rebala Só passar da porta se for se envolver Lá, tira e catetina Fazendo espanha lá, joga, toma e joga Eu não sou desfeito, chamei sua amiga gostosa Gastana de cem, bagunça no SP De Mercedes-Benz, bugo de L.A. Trapa do mantém, bagunça no SP Só chama que elas vem, elas vem, elas vem Vem se envolver, vem se envolver Lembro de quando o mercedão Que é mais chamado de busão Era a única condição pra ir atrás do pão Lembro das vezes que eu vi o dão Carregado na minha mão E que o ar de ambição Tomou meu coração Se eu fosse mentir, a coisa eu nem tava aqui Se eu fosse eu bifopado, eu não ia evoluir Que bom que eu aprendi com o criador que sempre olha pro mim Que ainda vou ser vitorioso, que esse não é meu fim E hoje a molecada me vê como inspiração Mas roleta no de boqueira, louco no pião E a haste é que falava mal, tá querendo atenção Pra confirmar que vai dar mal, ter esse louco no mundo Gastana de cem, bagunça no SP De Mercedes-Benz, bugo de L.A. Capa do mantém, bagunça no SP Só chama que elas vem, elas vem, elas vem Vem se envolver, vem se envolver No pique de SP, tá ligado? É por causa do meu cartão bloqueado Tipo baile, sem o troco do prançado Várias vezes que eu colei, vários tiraram Tentaram me abater, só que falharam Minha mãe diz que onde eu for pra ter cuidado Vigia com olho, gordo e mal olhado Papagaio que dá pé pra bater alto Jacaré da floresta anda na água E hoje boy me pergunta quanto custa Quanto fatura e se eu for pra lá o preço se assusta Peitado a nossa e pra manter minha chave Minha picota e postura chucra Maloqueira agora quer ser igual nós Que toca em bailão que tem bigode De agora ela se envolve em quem me atrapa Igual G diz naquela que mais gosta Maloqueira agora quer ser igual nós Que toca em bailão que tem bigode De agora ela se envolve em quem me atrapa Igual G Ah, tem churrasco e o fiapu tá na conta Tem carvão pra queimar fogo na bomba Sem comédia as ideias de responsa Tem brejo e piconha pra quem trampa Tem churrasco e o fiapu tá na conta Tem carvão pra queimar fogo na bomba Sem comédia as ideias de responsa Prejo e piconha pra quem trampa E domingão eu vou de jete E as do três pronta pra se entreter E a madruga promete Fogo no balão pra ver a bandida de E domingueiro eu vou de jete E as do três pronta pra se entreter E a madruga promete Fogo no balão pra ver a bandida descer É que se for conta das lutas Quase que não fala das glórias E que ainda tô lutando E que nós tamo na labuta Pra ver aparecer a tal melhora E a conta do menor pocana Que nunca jogue nem o livro pela capa A falsidade que te beija e te abraça Para os que pagam de daora e na mancada Que nós é humildade mais o pai em base E que se for pra confundir Ganhar certo de sabedoria Que nem pensa nas crianças e nem aí pra sua família Que o ego subiu pra mente Nem tenta e sai da frente Susto de malandro é só com água fria Tá subindo mais um pra se ladar Trocando sua vida por nada Eu que não posso dar essas mancada Personalidade muito cara Tá subindo mais um pra se ladar Trocando sua vida por nada Eu que não posso dar essas mancada Personalidade muito cara E domingão eu vou de jete E as do três pronta pra se entreter E a madruga promete Fogo no balão pra ver a bote da D E domingueiro eu vou de jete E as do três pronta pra se entreter E a madruga promete Fogo no balão pra ver a bote da D E olha nó na cena Tracando de novo Só que dessa vez eu vou de voo Fogo boi no corpo, ouro no pescoço Brilho do macio, cego e invejoso E eu passei a milhares Com a nave lacrada e ninguém viu Se me viu mentiu, se tem foto é montagem Tem vários caindo na própria miragem Vive de ilusões que essa é a realidade Minha maior nação Lenkaz E eu em busca do cifrão na bala Deixa eles falar enquanto eles falam O paypal tá deixando a minha mesa forrada Fogo no bazuca Vendo o jeito que nós tá, tamo dominando a rua Ia até a playlist do Neymar Tá sem internet, se não ouviu falar Só pesquisar no Google que aparece lá Saquei meu tratado de casa, vou partir pra revoada Fim de ano, meu foguete vai tá lindo Invejoso e torta a cara Quando vê o menor pirata forgando Num rasante alto ninho Joguei palo do jacaré, poste um okanaki No pé, fumando vários na guamona De velho, tivesse escutado o Zé até hoje Eu tava pé perante os falsos, eu nunca fui de ser amigo Nasci no gueto, no peito, levo minha favela Hoje passo aqui de nave, mas foi de magrela Corri a campos e escada, becos e vielas Onde nasce o bom bandido, nasce o bom atleta E eu vou passar de Porsche na quebrada É domingão, sol e tralane os maloqueiros Tá de lazer, só pra tu ver, nós na baixada Superação de maloqueiro não é dinheiro Sabedoria, prosperidade Faz perdedor virar perseverante Disposição, sagacidade Quem é lutador não foge do tatame Na guerra é mais que normal A luta, o choro O derramamento de sangue Foi muita água mineira Pra hoje tá na pista estourando champanhe Dinheiro é papel, não é extra no céu Na terra nasceu e ao mundo pertence Por isso mesmo, minha maior riqueza Família e conforto, sou idêntico Família e conforto, sou idêntico O dinheiro é detalhe Prioridade é caráter Ser alguém que não se vende Alguns tem valor Outros tem preço Uns tá por amor Outros tá pelas vezes Antes tinha nada Antes tinha nada Hoje tem muito Antes só as escassões de vida de luxo Mas não é do povo Não se ilude no lucro Se antes tinha nada Hoje tem muito Antes só as escassões de vida de luxo Independente do povo sou Deus acima de tudo Acima de tudo Antes tinha nada Hoje tem muito Antes só as escassões de vida de luxo Mas não é do povo Não se ilude no lucro Se antes tinha nada Hoje tem muito Antes só as escassões de vida de luxo Mas não é do povo Deus acima de tudo Acima de tudo E domingão, rodigete E as do três pronta pra se entreter Que a madruga promete Fogo no balão pra ver a bandida descer E domingueiro eu vou de zete E as do três pronta pra se entreter Que a madruga promete Fogo no balão pra ver a bandida descer No pique de SP, tá ligado? A DJ P, a DJ G falou Eu tentei ficar por te amar, bebê Mas o foda é que a gente não tem nada a ver E teve um fim o nosso amor Tava infeliz mas o tempo mostrou Que nossos caminhos são tão diferentes É vida pra frente se o destino é esse Temos que entender que não temos que sofrer Sonhar em ser feliz sem se arrepender Ter uma vida com alguém era uma meta Hoje em dia só me resta a noite e festa Fumando ice na meca com a Gabriela Ouvindo um V7 hit preferido dela Me olhou nos olhos e viu a seriedade E no coração ela enxergou minha bondade Eu fui discreto e falei que ia passar Que era o momento pra se aproveitar Infelizmente cada um no seu lugar Infelizmente cada um no seu lugar O tempo foi passando Amor se desgastando Vontade eu tenho mas eu preciso evitar Felizmente cada um no seu lugar Infelizmente cada um no seu lugar O tempo foi passando Amor se desgastando Tenho vontade mas preciso te evitar Ah Ah DJ Vitor Pra todo momento simplifica Se quiser me ver parar de graça Se quiser colar você me liga Se eu tô de peão cola na praça Talve no arcarbouro do califa Como você gosta Suas mensagens não me motivam A sua brisa não modifica Caso pessoal Ando livre madrugada fria A capital paulista Lama de ilusão Ultimamente vivência Torna algo do tipo Vício que não tem mais volta Final de semana tô leve Com prosperidade tô chefe Ultimamente vivência Torna algo do tipo Que não tem mais volta Final de semana tô leve Com prosperidade tô chefe Eu te vi Açaí na ganda Viver essa vá Que você tanto me julgava Fumar vários beck Beijar outras bocas Igual sua amiga sempre falava Foi preciso me perder Pra ver que nós dois era foda Ficou tarde pra entender Que eu era um cara da hora Sei que todo dia solidão Vai vir me visitar Eu não quero saber Já coloquei outra no meu banco do carol Sua vida sem graça Não posta mais nada Será mesmo que você gostar de alguém Quando as amigas falava Você acreditava Assuntos que só pra ela convém Eu te vi Açaí na ganda Viver essa vá Que você tanto me julgava Fumar vários beck Beijar outras bocas Igual sua amiga sempre falava Foi preciso me perder Pra ver que nós dois era foda Ficou tarde pra entender Que eu era um cara da hora Fazes e fazes aprendi Que amor é pra poucos Tô no meu peão Sozinho mesmo Isso me define Solidão na rua SP vivo em crise Desbicando várias Mas sem chão Mas mesmo assim Umas roba me avisar Quando ela sai casa Mega Isso que me faz Revolta Mas também tem solução Saca forte Dá uma volta Quebrando os coração E se você ligar Eu vou atender Espera um minuto Que eu falo com você Eu não quero brigar Só tenta entender Vou atender Não é que eu não queira Mas vou deixar a sua vontade passar Como o tempo passa Prosperidade É tudo que eu preciso No momento Quando eu tô de bobeira Eu sinto sua falta Saudade me aperta Igual os abraços Que me dava Preciso me conter Com desafeto Entre nós Vontade eu sinto muito Mas preciso de uma pausa Não sei se faz sentido Eu ter que implorar Amenizei minha dor Naquela casa Que se eu citar o nome Fica fácil de localizar Confesso que errei Mas sempre fui sujeito homem A ponto de ter que te ter Mesmo sem te tocar Amenizei minha dor Naquela casa Que se eu citar o nome Fica fácil de localizar Confesso que errei Mas sempre fui sujeito homem A ponto de te ter Sem ter que te tocar Não quero falar de amor Porque a donzela Quebrou o coração do mano Mó desilusão que eu tô passando Perdido pela noite Imaginando o que ela tá fazendo Será que é em nós que tá pensando Confesso que esse papo É um saco Assunto meio complicado Mas quem me dera Que ela fosse meu pai É É É Mas não é Volta lá o cão arrependido Cheio de dinheiro Mas com o peito tão vazio Doses e doses deixou tranquilo Mas é diferente aqui sem ela no domingo Falta alguém aqui no passageiro Às vezes na cidade a lua me faz lembrar Tem o seu número e eu receio Que toda vez que eu ligo o fim É me machucar O que é entre a gente? Onde a gente se perdeu? Foi falta de maturidade Me diz o que que aconteceu? Achou que faltou verdade Julieta sem Romeu Mulher não lembrou sem Mulher não lembrou sem final Sem finalidade Meu coração Custou pra te ver Você no peão Queria você Mas meu sonho não Eu levo a vida agora sem compaixão Na madrugada gasto na remoção Um passatempo pra mim ficar firmão Fazer dinheiro é a minha intenção Na Porsche tocando uma louqueira agir Na sua GSP junto com o G-Life Na mente dela a brisa do Ice Faço deduzir que ela quer maldade Além de tudo ela não depende de mim Se ela quer pra dar ela pode se bancar A flor mais bela que brotou no meu jardim Que eu posso encontrar Se tu quiser ficar É só me procurar A flor mais bela que brotou no meu jardim Que eu posso encontrar É só me procurar É o DJ Vitor Nem sei como falar mas eu não quero mais problema A mente nas bandida mas meu coração é dela Tentei te dar amor mas você não valia a pena Lembranças me machucam até quando eu tô com elas Eu sei que tudo passa, mas não tô na caça De palavras falsas, só quero fazer fumaça De sentimento nem uma pausa, baby fica calma Melhor não perguntar porque eu não te devo mais nada Amor se for pra viver de ilusão Prefiro me iludir com as baladas e um copão Pra não chegar o fim da nossa linda relação Mostrei que era bom, mas não existe solução Dentro dessa Mercedes, bem bem Seu perfume caro no corpo de outra mulher Já nem procuro mais em arrumar uma de fé Deixei tudo pra trás, agora eu faço o que eu quiser Falso amor, seu jeito tão leve esconde o seu caô Quem foi que mandou você brincar com a dor? Tô com as mais velas lá de Salvador, desamor Quem falou que a flecha do cupido quase me acertou? Hoje eu tô perdido pelos bololô No momento com várias bandida, isso é culpa do seu desamor Infelizmente cada um no seu lugar Infelizmente cada um no seu lugar O tempo foi passando, amor se desgastando Vontagem eu tenho, mas eu preciso evitar Infelizmente cada um no seu lugar Infelizmente cada um no seu lugar O tempo foi passando, amor se desgastando Infelizmente cada um no seu lugar Tem uma vantagem mais decisão de evitar Se hoje tá ruim, parceiro Confia que o mestão tá trabalhando Lá na frente cê vai entender o propósito, tá ligado? O dele é maior do que o nosso O meu, o seu, o de nós, tudo junto É lindo, parceiro, acredita Vou ser meu pai Que podes me ouvir que tu ainda vai Manter o propósito que tem na minha vida Eu e minha casa ainda serão escolhidas Me guiar Pede pra Deus, ouve minhas rimas e me contar como que tá Revividas Foram minhas linhas dedicadas a viver e relatar Eu não carrego mágoas, só entrar nas águas Sair com a glória que só meu pai pode dar Eu não me aprofundei pra poder te ofender com a glória Eu fui buscar porque meu pai mandou ir buscar E toda vez que Deus me pede algo eu faço Mas sempre ele me pede com cuidado E toda vez eu lembro que o tempo afastado Me acostuma a pecar Me acostuma a pecar Sei meu pai que pode me ouvir que tu ainda vai Manter o propósito que tem na minha vida Eu e minha casa ainda serão escolhidas Me guiar Pede pra Deus, ouve minhas rimas e me contar como que tá Revividas Foram minhas linhas dedicadas a viver e relatar Eu não carrego mágoas, só entrar nas águas Sair com a glória que só meu pai pode dar Eu não me aprofundei pra poder te ofender com a glória Eu fui buscar porque meu pai mandou ir buscar E toda vez que Deus me pede algo eu faço Mas sempre ele me pede com cuidado E toda vez eu lembro que o tempo afastado Me acostuma a pecar E toda vez que Deus me pede algo eu faço Mas sempre ele me pede com cuidado E toda vez eu lembro que o tempo afastado Eu me acostuma a pecar E toda vez que Deus me faço Mas sempre ele me pede com cuidado Toda vez que escuto isso Pris Vou sair do empecilho Pris Vou dar o melhor pros meus filhos Pris Vou lançar nave esportivo Pra sair no giro e acelerar fácil Vou lembrar de todas as vezes que eu já quase passei Pensar não que era tarde Graças a perseverança Só nós foi sem ganancia na caça do pote Agora a conta engordou minha firme E conta fortão de malote Foi Deus que me abençoou Então reclama por ele e por nós da bigode Agora a firme engordou minha conta Estou e tá fortão de malote Foi Deus Tão manta Marcha no jet e na solta Vários, vários larapes na solta Vários que se for ver me tiraram Que na melhor já me apedrejaram Hoje a indignação desses putos Aião é nós não ter parado cansado Hoje eu conduz o canhão e pra bola melão Isso é fato que tá incomodando Marcha no jet e na solta Vários, vários larapes na solta Vários que se for ver me tiraram Que na melhor já me apedrejaram Hoje a indignação desses putos Aião é nós não ter parado cansado Hoje eu conduz o canhão e pra bola melão Isso é fato que tá incomodando Peito respeito Meu bonde é muita treta Meu bonde é mais caixa na gaveta Meu bonde é mais caixa na gaveta Peito respeito Meu bonde é muita treta Meu bonde é mais caixa na gaveta Meu bonde é mais caixa na gaveta Estica sem medo Minha postura não vale dinheiro Desce lombada e passa canteiro Fabrica malote, mente milionária Tô no corre cedo Não nasce herdeiro Pra coroa uma casa primeiro Orações eu dobro o joelho Vários empecilhos Eu sigo sorrindo Nós meio do guedo E foi muita luta Acelera tal da Porsche bruta Bicicleta ficou na labuta Preto de nave, olha a viatura Vou enxergar qualquer coisa Vem multar Vitória pra mim, pros meus mano Cega a tropa de nave do ano Nós tá no flash, tá incomodando Fico rico ou morro tentando Fácil falar que hoje eu tô mudado Ando chucro, cara de bolado Escarcez ficou no passado Tempo tá corrido, tem show do outro lado No pulso, o Lex, presidente Hoje eu levo estoque a gerente Do meu lado ficou, sou idete Não vi no passado, mas quer meu presente Tirando o sono da inveja Não acompanha que eu não sou novela Mas as vezes passo na sua tela Até entendo que a mídia me cerca Pra coroa uma casa pra ela Maloqueiro que eu corre e não gela Aceita ver o bonde vencendo Deixa que hoje eu acelera a meca Tento respeitar Meu bonde é muita treta Meu bonde é macho e caixa na gaveta Meu bonde é macho e caixa na gaveta Tento respeito Meu bonde é muita treta Meu bonde é macho e caixa na gaveta Meu bonde é macho e caixa na gaveta Tento... 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 Tchau, tchau.